Somos pequenos, mas o rock é bem grande Nós formamos uma banda alucinante Mio, Carlos, Botifus Muita bagunça pra apagarem a luz Minibits, Power Rockets Ninguém vai nos segurar Minibits, Power Rockets Guitarra, teclado e percussão Música é nossa diversão Rock, rap, ou que vinda Tocamos até a hora de se mandar Minibits, Power Rockets Ninguém vai nos segurar Minibits, Power Rockets Yeah, 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 yeah Minibits, Power Rockets 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 Minibits, Power Rockets